Música Fala rapazes, beleza? Ouve que serem vindos a mais um vídeo E meu nome pessoal, hoje estamos aqui no nosso quinto ou sexto episódio da série de Pokédex, né? Que o nosso objetivo é completar a nossa Pokédex E meu, 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 tá complicado, né? A gente tem quatro Pokémons só, né? E meu, o que aconteceu nos últimos episódios se você não viu? Faz uns dois, três dias que eu não trago essa série aqui no canal Aconteceu o seguinte, a gente conseguiu cinco Master Balls, aí a gente morreu na lava, tá ligado? A gente morreu na lava Então, o que que eu vou fazer, velho? Eu vou pegar um pouquinho de madeira Vou fazer, tipo, uma base secreta, velho E vou começar a abrir as Luke Blocks Porque toda vez que a gente morre, a gente perde todos os nossos itens Eu tô completamente pelado Então, o que que aconteceu? Toda vez que a gente morre, a gente ganha um pack de Luke Blocks pra abrir, tá ligado? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um pouquinho de madeira Vamos lá Pegar aqui um pouquinho de madeira, beleza Aí fica aqui nesse baú do começo aqui, né? Fica um pack de Luke Blocks aqui, beleza E vou começar a abrir elas, tá ligado? Porque eu perdi tudo que eu tinha Opa, cana-de-açúcar é importante Cana-de-açúcar é importante Calma Calma, calma E vou tentar fazer um lugarzinho pra gente guardar os nossos itens, tá ligado, galera? Porque, mano, sério, tá complicado, velho Opa, balde, balde é bom O Morgenton, o Kengaskan Um Tordic Um Electrabuzz Eu preciso de Pokébola agora, velho Eu preciso de Pokébola Opa, é só falar que vem Só falar que vem Beleza Nossa, esse Pokémon que é muito legal Será que vai ficar? Não ficou Eu quero ele, eu quero ele Não, Morgenton, eu quero muito ele Fica 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 Mano, eu quero esse Pokémon Ele vai ficar Ele vai ficar Qual Pokémon? Que é a Friendball Sério isso, cara? Mano, você é level 15 Vai ficar Cadê a Pokémon? Mano, eu voltei a 20 Se eu não pegar, não vou tentar pegar mais, não Boa Boa Pegamos, velho Nossa, boa Boa, boa, boa Deixa eu ver ele Se ele tem alguma nature boa Vamos ver aqui Ele é tímido Ah Tá, ele é rápido Pelo menos, né? Eu sei que o ataque dele fica pior Mas tudo bem Um Tropius Um Metagross Que eu não consigo pegar Opa, um TM Um TM Do que que é? De Blizzard Ótimo Ótimo Os livros Eu não quero Uns Knives Uns Knives E esse Pokémon que ele virou O Crocodile, mano Aquele Pokémon super foda Sabe? Então já é mais um Pokémon Nossa Pokédex Opa, isso daqui é o que? Isso daqui é Limonade Serve pra alguma coisa, mano Um Zoroark Legal Aqui Vamos abrir E meu Tá calor, hein Galera Meu Deus Ai, que arrombadinha Vou tentar capturar Essa história, mano Na moral Pokébola vai Porque mais uma Pokébola Nossa Pokébola Mais uma Pokébola Mais um Pokébola Nossa Pokédex Né, velho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Entrou 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 Beleza Entrou Temos um ativamente Completa Temos 1% Da Pokédex Completa Beleza, né Beleza Beleza Tudo bem Opa, look post Mas não serve pra porra Nenhuma aqui Outro Blizzard Ah, não, não, não Não, não, não Não, não Por favor, 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 não Vamos voltar lá 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 Mas a gente já ganha Não, a gente já vai A gente só ganha Quando a gente perde Todos os itens, né, velho Calma, 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 calma Calma Cava aqui Cava aqui Beleza Peguei tudo Peguei tudo Beleza Ainda bem Que eu tinha aquele balde De água, velho Um Soul Rock Um Grimer Que legal, velho Será que você não pegasse Grimer Ai, que isso Não, não, não Tô brincando Eu tô brincando Eu tô brincando Eu tô brincando E que veio Eu não sei Eu não sei que Pokémon Que é isso Mas vai me matar com Hit Vamos lá Boa, boa Mano, será que ele não Não tem Ah, tem sim Tem sim Ah, mano Ó, minha história Veio com o Recover Já, pelo menos Ela veio com o Recover Pelo menos Sou um Porte legal, né Sou um Porte legal Ah, nem Nem vou tentar pegar Esses Pokémons Mais fortes Porque, mano Eu não tenho Pokébola boa, tá ligado Tangella Sai, Tangella Um Marouac Ah, vou pegar Esses equipamentos aqui Que eu não tenho nenhum Um Larvesta Um Lapras Opa, Pokébolas Mais Pokébolas A gente precisa de Pokébola Opa, comida Comida, boa Comida, comida Que isso Isso daqui é um Metradome Sei lá Que isso Agora veio um Hyper Beam Beleza Uma Master Ball Uou Uma Master Ball Calma, calma, calma Agora que vai acontecer O que eu falei pra vocês, galerinha Cadê aquele baú do começo Cadê aquele baú do começo É por aqui, não é É por aqui, se marcar Ó, aqui tem um Hunter Aqui, velho Mano, sabe onde que eu vou guardar? Eu vou guardar aqui nesse templo, velho Aqui nesse templo Que eu vou guardar meus negócios Eu vou guardar aqui mesmo Ó, vou fazer uma Crafting Table Isso daqui vai ser temporada, galera Depois eu vou fazer uma casinha Bonitinha pra mim E tudo mais Mas, meu Por enquanto Que a gente não tem nada Você ligado Eu vou guardar aqui, ó Aí eu vou guardar aqui Essa Master Ball Essa daqui Vou guardar aqui 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 Guarda, 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 guarda Beleza Beleza Tamo bem até, velho Tamo bem Temos uma Master Ball agora Temos uma Master Ball Eu não vou utilizar ela agora, mano Porque eu acho que eu tenho que Nossa, uma Champ, velho Legal Um T-Pig Um T-Pig Beleza Opa O T-M Que T-M do que? Sai Choque Nossa, ótimo Ritmo only Um Nidoquim Abóbora Magna Might Um Execute Um Execute Um Beleza Um Alakazum Ouro Ah, isso daqui Explodir vai ser um estrago Nossa, ainda bem que não pegou aqui, velho Ainda bem que não pegou aqui, tio Nossa, veio meu Pokémon preferido O Wailord Beleza Tá Bom, pelo menos a gente conseguiu aquela Aquela Master Ball, né, cara Que vai ser muito bom pra gente Muito bom pra gente mesmo, velho Nossa Vai facilitar muito a nossa vida Tá, agora que a gente já abriu Eu vou deixar as coisas assim Porque eu não vou utilizar aqui dentro Ó, revive é bom pra caramba Isso daqui é bom Deixa aí dentro Beleza Nossa, eu tô suando, galera De tão calor que tá, velho Sério De tão quente que tá, velho Nossa De tão quente Tá, vamos pegar aqui um pouquinho de De madeira, mano Porque a gente vai ter que utilizar madeira Querendo ou não, né, velho Vamos ter que utilizar madeira Querendo ou não E, mano Eu precisava de um centro Pokémon, velho Pra curar os meus Pokémons, velho Eu tô com esses Pokémons Tipo, sem curar faz 309 dias Tá ligado? Nossa, daqui é um Pai Apple Shine? Ele é Shine? Será que ele é Shine? Será que ele entra? Esses Pokémons tudo estrela, né, mano? Não entra na Pokébola O que custa? Aff Aff Ah, não entra então Vai, não quero ver você também Tá, vou precisar achar então agora Um centro Pokémon, galera Vou precisar achar um centro Pokémon, velho Porque, mano Tá complicado Tá complicado essa minha vida Tá complicado Tá complicado Ai, eu achei que ia cair ali, mano Tá Tô com todos os meus Pokémons, mano Tipo, ferrados Ferrados ao extremo Tá ligado? Deixa eu ver aqui Opa, carvão Carvão é bom Lampard Tá, vamos pegar aqui Todos esses carvões aqui, ó Vai 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 Aqui Vai Vamos pegar tudo esses carvão aqui, mano Que vai ser bastante importante pra nós Beleza Aqui, opa Tem mais carvão aqui Opa Legal 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 Tá Vamos fazer aqui uma tochinha Umas tochinhas, mano Aqui, mano Eu preciso achar Iron, velho Eu preciso achar Iron Vamos começar a fazer minhas Pokébolas Vamos dar uma olhadinha aqui pra baixo Opa Ah, isso daqui não é Iron, não Ih Não, isso também não é Iron Tá, depois eu volto e pego Eu sei que aí, então Eu quero Iron Eu quero Iron 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 Ferro 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 Eu quero ferro Aqui Isso é Iron Isso é Iron Boa, 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 boa Boa Porque pra quem não sabe, galera O Iron Ele faz basicamente todas as suas ferramentas Tá ligado Desde, tipo Bigorna Essas coisinhas Tá ligado Que vai ser muito importante pra nós E nós temos que pegar mais um pack de look block Eu não vou pegar nesse episódio aqui não, velho Que... Sei lá, mano Já abriu um pack de look block Veio umas coisinhas boas A gente precisava pegar comida, né, velho A gente precisava pegar comida Mas tudo bem Bom, galerinha Eu vou acabar esse episódio por aqui, então, velho A gente conseguiu a Master Ball Temos com 1% Da... Da Pokédex completa, mano Sei que não é quase nada, tá ligado Mas, mano Já é 1% Já temos alguns Pokémons legais até, tá ligado Então, eu espero, então, no fundo do meu coração Que vocês tenham curtido aí E apoiem o vídeo aí embaixo Com seu like Se for ver Porque é muito importante pro vídeo E para... Opa O que a gente pegou? Ah, um HP up Então, eu espero que vocês tenham curtido Beleza, galera Então, é isso aí Deixe seu like Se for ver o tema Acho que é muito importante pro vídeo E pro canal Se inscreve no canal Se você não for ainda Inscrito E me segue lá no Twitter No Instagram E no Snapchat Tem moro? Então, o Sasuke vai dar um tchau pra vocês E tamo junto, viu É